E aí meus bom, como vocês estão? Eu sou o Rato, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo, sussa, sossegado Então, eu quero comentar um assunto aqui, como vocês devem ter visto do título, do tal do rumor Acabei nem bagunçado No tal do rumor aí, de que a Sony tá em negociações pra comprar a From Software E o porquê que eu me oponho a isso, eu não gosto dessa ideia da Sony comprar a From Software E como isso deu uma mini conversa Foi treta, foi conversa No Twitter, por causa disso, e eu quero comentar um pouquinho mais Porque no Twitter a gente não consegue elaborar muito e tal E a galera interpreta de forma errada Ih, é uma doideira É muito louco Acontece o que? Parece que tem um rumor de um cara ali que é uma fonte um tanto confiável E que ele falou que parece que a Sony está negociando pra tentar comprar a Kadokawa Que basicamente é a dona da From Software Então, ela tá pensando, cogitando em comprar essa empresa E aí, eventualmente, a From Software veio junto No passado, a Sony já comprou umas ações da Kadokawa O que mostra é que sim, ela tem uma relação interessante com a Kadokawa E, eventualmente, se ela comprasse, a From Software viria junto com a Kadokawa Então, basicamente é isso E aí, eu não gosto dessa ideia Eu prefiro os jogos da From Software multiplataforma E, por dizer isso, muita gente entendeu que eu odeio a Sony E que eu não posso fazer vídeos de Bloodborne e Demon's Souls Porque eu tô farmando em cima da Sony É, foi isso aí mesmo Teve esse tipo de conversa que eu li Só que, tipo, você criticar um tipo de coisa Você não necessariamente Não pode fazer mais aquele tipo de conteúdo Eu não sei da onde a galera tirou esse tipo de argumento Sei lá, é tipo, eu vou falar Ah, eu acho o DualSense horrível O meu DualSense deu muito problema Eu acho que o DualSense é ruim Como ousa fazer vídeos de PlayStation 5, então Não faz sentido, né? Enfim Eu vou explicar o porquê que eu não gosto Da ideia da Sony comprar a From Software E nem outra empresa Que deixaria o jogo exclusivo Porque eu adoro os jogos Souls O mais multiplataforma possível E a From Software o mais livre possível A From Software tá crescendo Eu gosto de acompanhar esse crescimento dela Dela mesmo crescendo ali E tentando melhorar, sabe? Ela tem problemas Ela tem uma série de problemas A questão de otimização é o pior deles Mas eu quero ver esse crescimento da From Software Eu quero ver como elas vão lidar com isso Porque eles já souberam lidar com tantos problemas De obstáculos de desenvolvimento De inovação E conseguiram passar por esses problemas Que eu queria ver esse crescimento E eu quero ver ela crescer Meio que entre aspas sozinha, né? Não acho que ela não deva fazer parcerias com a Sony Por exemplo, eu acho legal Inclusive adoraria que ela fizesse uma parceria com a Sony Para fazer um Bloodborne 2, por exemplo Ou se ela quisesse fazer uma franquia Beleza Só que ela continua sendo independente Se ela quiser depois fazer um outro jogo Sekiro 2 multiplataforma com a Activision Ela possa fazer É essa a questão Essa é o principal cerne Da questão Eu prefiro que os jogos da From Software Sejam multiplataforma Eu sempre falei isso em todos os vídeos aqui do canal Vocês sabem disso Então basicamente eu mantenho a minha opinião Eu adoro os jogos da From Software Sendo multiplataforma Eu acho que ele sendo multiplataforma É importante para o crescimento dela Ela vende muito no Playstation Vende Mas ela também vende muito nas outras plataformas Na Steam ela bateu quase um milhão de vendas E ainda um mês depois O Elder Ring está no top 10 Jogos mais jogados Isso é muito impressionante Porque é um single player basicamente Tem os elementos de multiplayer? Tem Só que são muito poucos elementos de multiplayer de Elder Ring E ele ainda É extremamente jogado Está ali entre os 10 E os jogos de single player Geralmente eles perdem um público Assim Muito rápido Então o Elder Ring é um feito incrível Em questão disso Porque é muita coisa É rejogabilidade Você pode rezerar Você pode brincar PVP Ele tem muito fator replay Então cara A From Software está crescendo gigantemente Para todos os lados E ela sendo multi-plataforma Eu acho que é a principal importância A From Software só chegou Onde Ela sempre fala Microsoft From Software sem querer Porque as vezes eu bugo mesmo A From Software só chegou Onde chegou Porque Ela lançou o Dark Souls multi-plataforma Não porque A Sony fez ela fazer de mão Fez não né Ela fez de mão Não porque foi multi-plataforma Tá E eu vou falar disso aqui também Então basicamente O meu principal é esse Eu quero que a From Software continue sendo multi-plataforma Eu sei que ela tem os seus defeitos Mas eu quero ver Se ela vai melhorar Esses defeitos Eu quero ver ela crescer Eu quero ver ela se tornar Uma grande companhia Independente Sabe Do jeito que ela quiser fazer Os seus jogos E não atrelada A uma plataforma exclusiva Como seria uma Sony Ou uma Microsoft Se a Microsoft também pensasse em comprar ela Eu estarei aqui fazendo o mesmo vídeo Falando da Microsoft A minha questão não é Sony Ou Microsoft Ou ser sonista Ou ser caixista E sim A exclusividade dos jogos E o que acontece Eu recebi muitos comentários De gente falando Que eu vi muita gente falando Também Que a Sony A From Software Os jogos Souls Só existem por causa da Sony Porque a Sony Deu aquele dinheiro inicial Lá no Demon's Souls E o Demon's Souls surgiu Por causa dela Em partes Eu acho que eu posso concordar Com isso A Sony deixou o desenvolvimento Do Demon's Souls continuar Porque o Demon's Souls Ele era muito problemático Ele teve uma recepção Muito ruim No Tóquio Acho que é Tóquio Game Show No TGS E a própria From Software Não acreditava tanto Naquele projeto Achava que a galera Não ia gostar do projeto Então realmente A Sony ficou com o pé atrás Com o projeto Mas mesmo assim Ela deixou a From Software Continuar Não se sabe Se porque ela acreditava Naquele projeto E ela queria deixar pra frente Ou simplesmente Ela não ligava Pra aquele projeto Porque não teve Um orçamento muito grande A From Software Já era uma empresa Que já tinha feito vários jogos Pra Sony já Então mas não tinha Um orçamento muito grande A Sony chegou lá E colocou um dinheirão Na mesa E apostou naquele projeto Não Ela deu suporte Ali pro jogo ser lançado No Playstation Não sei se teve budget Se teve budget Foi um budget muito mínimo Mas ela deixou O jogo prosseguir Mas o que acontece Ao mesmo tempo Que a Sony Deu De certa forma Chamou a atenção Ali pro Demon's Souls Fez o Demon's Souls Nascer Ela foi a responsável Seria a responsável Que mataria o Demon's Souls Isso porque Tem uma entrevista Aí com o ex-presidente Da Sony Que era presidente Da Sony Naquela época Ele fala Que ele pegou O Demon's Souls Pra jogar E achou o jogo Uma porcaria Que ele ficou Duas horas jogando E ainda tava no início Travado no início Do jogo E ele achou Horrível aquilo E falou E achava que aquilo Nunca ia ir pra frente Então Se a gente pegar A Sony em si Ao mesmo tempo Que ela deu chance Do Demon's Souls Nascer Seria ela mesmo Que mataria o Demon's Souls Porque por ela Não teria mais nada Ela não faria mais nada Que o jogo cairia No esquecimento Sabe Ficaria no esquecimento Tipo The Order Hoje é É esquecido Só que Nessa mesma entrevista O presidente da Sony Ele chega e fala Eu devo agradecer Pelas third parties Como a Atlus Que ela atualmente Pertence a SEGA Bandai e etc Que trouxeram o jogo Pro ocidente Porque de acordo com ele Ele não apostava nada Em Demon's Souls Ou seja Se não fosse O próprio presidente da Sony Se não fosse As thirds A Atlus E depois a Bandai Eles não dariam nada Pelo Demon's Souls Então a própria Sony Meio que fala Sim a gente deu aquela chance Do jogo nascer Mas ao mesmo tempo A gente achava Que não ia dar certo Lançou Foi mal Ia esquecer esse projeto Então não A Sony não é A responsável Por fazer Os jogos Souls Florescerem Até os dias de hoje Sim Eles surgiram na Sony Mas Cara Não tem como a gente saber A gente não trabalha Com universo paralelo Isso não quer dizer que Se a Sony recusasse O Miyazaki não ia tentar Numa outra publisher Por exemplo Não tem como a gente saber disso Sabe Então Mas de fato a gente pode falar Sim Nasceu pela Sony Mas dependência da Sony Morreria com a Sony Ali E não O jogo continuou E o que eu gosto de falar É que Os jogos Souls A gente só tem Elder Ring Hoje em dia E não é Só pela Sony É muito mais Pela multiplataforma Do jogo Tá E não pela Bandai também Porque se eles pegassem E distribuíssem com uma outra E que fosse multiplataforma Muito possivelmente Também teria o mesmo sucesso Então O que fez o Dark Souls Crescer Foi a multiplataforma E foi justamente por isso Que surgiu o Dark Souls Porque o Miyazaki Não queria deixar mais exclusivo Ele não queria Fechar aquele nicho Ele queria abrir mais um nicho E por isso Que o Dark Souls Ele é tão parecido Com o Demon's Souls Porque É basicamente Sucessão espiritual Só que como o Demon's Souls Era da Sony Ela não podia chamar de Demon's Souls 2 Ou algo do tipo Então teve que recriar E recriou o universo Souls ali E aí o sucesso todo Veio a partir de Dark Souls E cara Eu sei que tem muita gente Que tá assistindo esse vídeo E vai concordar comigo Muito provavelmente Você só conheceu o Demon's Souls Depois de jogar o Dark Souls Eu sou uma dessas pessoas Eu não fazia ideia Do que era o Demon's Souls E o Dark Souls Me atingiu primeiro E depois que eu fui Conhecer o Demon's Souls E aí que eu me interessei A jogar o Demon's Souls Então A Sony hoje Vende o remake O remake de Demon's Souls ali Vendeu acho que Um milhão de unidades Não foi por causa do Demon's Souls No Playstation 3 não Meu amigo Foi por causa do Dark Souls Múltiplataforma Então é basicamente isso Então por mais que ele tenha Nascido na Sony Ele morreria na Sony Se não fosse As thirds Trazendo o jogo pro ocidente Tá Esse aqui é o primeiro argumento Que eu ouvi muita gente falar Então eu acho que eu preciso Falar sobre isso aqui Que a Sony não é A principal responsável Pelo sucesso do jogo não Ela pode ter concedido O nascimento Mas ela não é A responsável pelo sucesso É a mesma coisa Sei lá Você falar que A mãe do Elon Musk Que fez o sucesso dele Não o cara nasceu por ela Mas ele fez o sucesso dele É só um exemplo Meio toxico Mas é um exemplo Enfim Então acho que deu pra entender Então basicamente Não quer dizer que ele nasceu ali Que ele Deva ficar ali pra sempre Voltar pra ali pra sempre Tá Eu acho que Do ponto de vista da From Software Falando como Uma pessoa que quer que a From Software Cresça Eu acho que ela só com a Sony Ela não cresceria Tanto quanto ela tá crescendo Sendo multiplataforma E o passado dela mostra isso Tá Outra coisa Que eu vi muita gente comentar Sobre Bloodborne 2 Porque muita gente tá achando Que se realmente Tiver essa compra Se realmente A Sony comprar A From Software A gente vai ter O Bloodborne Tão esperadíssimo O Bloodborne 2 E Nós temos em entrevistas O próprio Miyazaki Falando que Bloodborne 2 Não acontece Por causa da Sony Ele fala Exatamente essa palavra Infelizmente Isso Não sou eu que decido Ele fala que Bloodborne É o jogo dele favorito Que ele fez tudo Que eu consegui fazer Isso é realmente Um ponto positivo A Sony dá liberdade Para os seus estudos Obviamente Eu não acho Inclusive que o jogo Se ela comprar Vai cair de qualidade Não Não Eu não acho Que isso vai acontecer Eu só acho Que isso vai atrapalhar O crescimento da From No meu ponto de vista Ele fala que Infelizmente Isso não aconteceu Por causa da Sony Ou seja A qualquer momento A Sony pode Se ela quisesse Negociar com a From Software Assim como ela está Negociando para comprar Negociar para fazer Um Bloodborne 2 Tá Então ela já poderia ter Feito há muito tempo isso Ela não faz Porque ela não quer Tá E aí vem Meu outro ponto Ali que eu comentei Que a Sony Esquece muito As franquias Da From Software E de fato Isso é verdade Eu comprei Eu sou inclusive Muito assim A favor dos jogos Serem multiplataforma Porque eu passei por isso Eu viciei em Dark Souls Mas na época Eu não tinha condição Por exemplo De comprar um Playstation Um Playstation 4 Para jogar o Bloodborne E era meu sonho Era doido para jogar Bloodborne E Se fosse multiplataforma Eu já teria tido acesso A Bloodborne há muito tempo Por isso que eu sempre brinco E falo Cara eu sempre quero Que seja multiplataforma Quanto mais pessoas conhecerem Essa maravilha Que é Souls Melhor Sabe É por isso que eu Inclusive estou gravando esse vídeo Então Aí eu comprei o Bloodborne E beleza E depois Naquele período Que eu joguei Bloodborne A única coisa Que eu tinha Faltado para jogar Da From Assim dos Souls Era o Demon's Souls Que eu não tinha oportunidade De jogar Naquela época O Demon's Souls Nem tinha emulador ainda E se tinha Era bem primitivo ainda Não rodava bem E eu falei Cara Podia vir um remaster E aí a gente já consegue Sentir O esquecimento Que a Sony já dava Para o Demon's Souls Porque naquela época Já tinha remaster De God of War 3 Que eu aproveitei E joguei Teve o remaster Da Last of Us Como não tinha o Playstation 3 Eu pude jogar O Da Last of Us Eu conheci a franquia O Uncharted Que eu dropei Que eu não gosto de Uncharted Não consegui me apreender Mas enfim Vocês entenderam Tinha vários remasters Da Sony E nenhum deles Era de Demon's Souls Então A Sony Em meio de todas As outras franquias De Demon's Souls Estava lá Tipo Nem na lista de prioridade Eu acho que ele estava Ele devia estar lá embaixo Eu acho que só veio De Demon's Souls mesmo Quando ela começou a cair na ficha O sucesso que o Dark Souls Estava começando a fazer Sekiro E aí ela falou Vamos fazer um remake Vamos Porque eu acho que Precisou cair uma ficha Porque ela realmente Já esquecia Do Demon's Souls E aí o Bloodborne Ele está passando Pelo mesmo efeito Do Demon's Souls Falta agora A gente só tem um remake De Bloodborne Para o 6 E essa geração toda Ele ficar esquecido Igual o Demon's Souls foi E o Bloodborne É um dos jogos Mais hypados Por todo mundo Inclusive é o meu jogo Favorito Já trouxe um vídeo Falando sobre isso E a Sony Esquece o Bloodborne Já está pensando Em The Last of Us Remake Já tem upgrade Para não sei Quantos jogos dela O Bloodborne Está lá nos 30 FPS Né Ah Mas aí é A FranSoft Já que não otimiza Não O Bloodborne É da Sony Assim como o Demon's Souls Ela chegou e pagou a Bluepoint Para fazer para ela A FranSoft Nem sequer encostou Não sei se a FranSoft Chegou até a supervisionar Não sei como é Mas basicamente A FranSoft Não teve participação Do Demon's Souls Remake Tanto que ele é só Um remake gráfico Porque eles ficaram com medo De mexer no jogo E os fãs não gostaram Eles só mexeram no gráfico Tá Então A FranSoft Fazer isso aqui É fácil Assim Ela faz em semanas Eu acho Ela consegue fazer um port De 60 FPS Mais melhoria De textura Se ela quiser No Bloodborne O próprio Lance McDonald Ele criticou Essa postura da Sony Porque ele Por meio de mods Criou Um patch De 60 FPS Para o jogo No Playstation 4 Pro E fala Mano É só a FranSoft Chegar lá Mudar um negocinho Recompilar Na indie E fazer o jogo Mas ela não quer fazer isso É só a Sony Fazer isso A FranSoft Não É só a Sony Fazer isso Recompilar Na indie E colocar o jogo De volta ali Que ele vai estar 60 FPS É um procedimento Que ele deu a entender Que é muito simples E ela não faz Então Até o próprio Mother De Bloodborne Ele critica Essa postura Da Sony Porque de fato Ela é uma franquia Esquecida Então Os jogos Os jogos da FranSoft Na mão da Sony Eles ficam muito esquecidos Claro Que se a Sony Chega e compra A FranSoft Vai continuar Trabalhando no ritmo Dela E vai continuar Lançando os jogos Dela Ela não vai parar De lançar jogos Porque a Sony Comprou e esquece os jogos Não Isso não vai acontecer Só que dado o histórico Da Sony Cagar para os jogos Da FranSoft Basicamente Para a grande maioria Deles É Eu não gosto Dessa compra Sabe Eu acho Essa compra ruim Por causa disso A Sony Cagou por anos Nas franquias Souls E agora Ela quer comprar Será que ela vai dar O mesmo tratamento Será que ela daria O mesmo tratamento Que ela dá Para um estúdio grande Como um God of War Se ela já não deu No passado Será que teria Esse mesmo tratamento Isso aí é a questão Cara Porque muita gente Acho que A Sony vai comprar A Fran No dia seguinte A gente vai ter jogos Com gráficos De Demon's Souls Vai mudar a engine Vai virar outra Cara Eu acho que Isso não vai acontecer Vai continuar Sendo os mesmos jogos Da From Software Talvez mais otimizado Porque eles só vão lançar Para o Playstation É muito mais fácil De otimizar Então talvez tenha Uma ajuda Nessa otimização Mas eu acredito Que cara Os gráficos Vão continuar As mesmas coisas A jogabilidade Vai continuar A mesma engine Vai ser O mesmo jogo Porém agora Limitado A um Playstation Essa é a minha visão Que eu tenho Claro Que se comprar Eu espero Está extremamente errado E que realmente Ela dê uma boa atenção Para o estúdio Faça parcerias Com a Bluepoint Faça um bagulho Muito legal Embora O histórico me mostra Que eu acho Que isso não vai acontecer E também Isso não precisa Acontecer A From Software Não precisa ser comprada Para isso acontecer A Sony pode Muito bem A Sony tem uma ótima Em relação a princípio Com a From Software Ela pode chegar Vamos fazer Uma parceria Com a Bluepoint Vamos fazer Um Bloodborne 2 Vamos Bora Bora Minha Sun Vamos lá Minha Zequinha Vamos lá E aí Entendeu Eu acho que rola Mesmo se ela comprar Então eu não sou Contra parcerias Da Sony Com a From Software Inclusive o Bloodborne É meu jogo favorito Então não existe Ah e você Não quer a compra E você faz vídeos Quando agora A From Software Lançar Um outro jogo Exclusivo com a Sony Você não vai jogar Né Pô cara Não faz sentido Desse argumento A minha questão Não é o jogo Ser exclusivo Um ou outro Né Embora eu gostasse Que todos não fossem A minha questão É mais a liberdade Da From Como eu falei No início do vídeo E bem Eu acho que Eu acho que eu consegui Deixar bem claro O que eu penso Aqui Tá Eu sei que ainda vai ter Os caras mais cegos Que ganham ações Da Sony Porque não é possível Que não vão entender Mas é isso É isso Deixa aqui nos comentários Se você acha Que você gostaria Dessa aquisição ou não Porque é óbvio Que esse vídeo aqui É minha opinião Né Você tem livro Para deixar a sua Com os devidos respeitos Um grande abraço Um beijo no popô Tchau amigos